Sim rapaziada, isso é um jogo, não é uma gravação. E pra quem ainda não reparou, é a Dust 2. A Dust 2 mais realista da história de todos os jogos, que de alguma maneira ela já foi recriada. Três meses eu postei aqui no canal, um vídeo falando sobre um record. O jogo mais realista já criado, inclusive até hoje, muitas pessoas ainda acham que aquilo é uma gravação. Mas não rapazi, é sim um jogo. E agora, eu descobri através do meu amigo Polex, que descobriu através do David Jones, um novo jogo usando o mesmo motor gráfico de um record, Unreal Engine 5. Nesse jogo, eles criaram a nossa Dust 2. De verdade rapaziada, tá insana. Não parece um jogo, mas é. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Rapazi. Quando achávamos que não dava para se superar, o youtuber Nick postou um vídeo em seu canal recriando o mapa da Dust 2, Unreal Engine 5. Eu já falei muito sobre, né? Não preciso aqui ficar enrolando. Mas é que a parada tá surreal, mano. Muitos aí nos comentários duvidarão que isso é um jogo. É, irão achar que é uma gravação. Mas não. A gravação é essa que vocês estão vendo agora no meu canal. Então já peço aí o like e a inscrição. É importante pra mim. A versão do Nick, rapaziada, ainda está em desenvolvimento. É muito nítido no vídeo. Os adversários ainda não possuem animações. Pisagem de maneira robótica. Afinal, eles estão ali como um preenchimento. Mesmo assim, é possível interagir com eles. Dá pra tirar, matar, mamar. Além disso, rapaz, alguns problemas de som e colisão são perceptíveis. Ainda assim, o Nick garante que em alguns meses o resultado ficará superior. Mesmo assim, o que ele fez aqui, por enquanto, já surpreende, cara. Vamos parar de rolar? E assistir logo essa parada aqui. Não, vocês vão me xingar nos comentários. É viado, né, velho? Aqui com o Felipe, rapaziada, iremos assistir juntos aqui. São três vídeos. Ó, Felipe, vamos tentar, mano, reconhecer aqui que parte da Dust 2 é. Vambora, né, não pareça muito difícil, fechou? Fechou. Vambora, primeiro vídeo. Nitidamente a base da Dust. É. É menor, mas nitidamente a base da Dust. Movimentaçãozinha. Parece o Paulinho também jogando. É, então. Parece o Paulinho jogando, mano. Nossa, essa iluminação de quando ele olha pro céu... Tá bom mesmo, hein? Tá realista. É muito realista, cara. Nossa, mano. Direção do fundo tá menor, né, em questão de proporção. Comparando com a Dust do CS 2, a menor. A rampinha, essa caixa aqui, pô... Ela tá muito louca, velho. Isso aqui tá... Tá maluco, velho. Óbvio que CS não se baseia apenas em gráficos, né, rapaziada? A jogabilidade é muito mais importante. Ô, realmente, o que é isso aí? É um... Cara, isso é um jogo. Um mapa na vida real, é um jogo? Não, isso é um jogo. Isso é um jogo. Não é uma gravação, tá ligado? É literalmente um jogo. Tudo aqui é jogo. A mão, a arma, o cenário. Mano, isso é maluquice, velho. É isso, velho. Alguém tá doido mesmo, hein? Tipo, tem alguns frames que, de verdade, se você printa e manda pra alguém, dá pra falar que é, sei lá... É um lugar de Airsoft que os caras recriaram exatamente como a Dust, tá ligado? Sim, eu achei que era isso de começo. Não. Isso aqui é um jogo, cara. É um jogo. Dá pra ver que ainda tá meio robótico, que nem você falou, né? Ah, tá meio robótico, mas é muito estranho, mano. Eu já tinha tido essa mesma conclusão com o vídeo do Unrecorded que eu postei há três meses. Só que acho que vale a pena repetir. Isso é o início do futuro. Sabe quando éramos pequenos e pensávamos como seriam os jogos no futuro? Ultra realistas, iguais na vida real? A impressão que dá é que tá começando agora. Mano, esse fundo aí tá... Vamos ver se o segundo vídeo... É o fundo? Nossa, é o fundo. Ele fez a porta, mano, uma pra dentro, outra pra fora, viu, velho? Caraca, mas aquele duto ali tá da overpass, hein? É, tá mesmo. Duto não, aquele... É, canudo. Vamos ver aqui o vídeo, ó. Ele entra fundo. Mano, a iluminação é o que impressiona. O bonecão meio robótico aí parado. É quando ele morre, quando o boneco cai, dá pra perceber que é um jogo, tá ligado? A prova que isso não é uma gravação é quando o boneco morre, mano. Ó o pato Donald. Mano, esse pato tem como grafite. Exatamente. Essa posição aí se chama... Tem um grafite escrito Goose, que é o Ganso, tá ligado? Pô, por que que ninguém namorou pro Ganso, cara? É, esse pato, exatamente esse pato, tá como grafite no Dust 2. Vai dar referência aí do mano, hein, mano? Mais uma prova também, não tem que parar, né? Colocar um pato aí na vida real, né? É, bom ponto, bom ponto. Ó, matou o Rafão. Na parte daqui tá parecendo o Polex, hein? Ó o tamanho do olho, mano. Mano, o Polex é o youtuber mais zoiudo da história do YouTube, rapaziada. É, a gameplay é horrível, né? Mas, mano, os gráficos são surreais, velho. Ele manteve os principais objetos da Dust. Então as duas caixas ali do bombe, as caixas ali também, ó, empilhadas pra subir no L. Cara, é maluquice. E tem mais um vídeo, né? São vídeos curtos mesmo. O primeiro tem um minuto e 30 segundos. Esse tem 36... 36, não. 56 segundos. E tem o último vídeo. O Elistic Dust Full Map. Mais longo. 6 minutos de vídeo. Acaba, pelo amor de Deus! Pelo título, ele vai mostrar o mapa inteiro. E eu queria ver, mano, ali perto da base TR. Quero ver se ele colocou algum carro. Carro é uma parada que... Nossa, a base TR tá mais realista que o Bombe A, velho. Não é tão cenário de lugar a bombe. Mano, esse daqui é inacreditável, mano. Olha esse fundo. Ele não colocou o carro. Ficou legal, esse esgoto ali. Mas ele não colocou o carro. Ele trocou por uma lixeira. No Limit. Não lembro se isso tá escrito no mapa da Dust. Refletindo. É, o chão tá legal. Então tá bacana. Parece que tem uma skinzinha ali, né? Nessa arma que ele tá usando. Não sei se você teve essa impressão. Ó, essa caixa aqui existe ali. Como que eu não desaposição mesmo? Independente de estar assim... Sim, síndio. É, né? Nossa, olha isso. Essa varanda tá maluca. O bagulho tá... Essa varanda tá maluca. Ó a porta do meio. Essa caixa não existe na varanda, mas tem essa lixeira. Gente do céu, mano. Não é possível isso, cara. Mano, tá louco, hein? Ó, andando. Ó, firmeza. Marcha soldado, cabeça de papel. Pô, ignorou? Amigo, 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 amigo. Dust 3. Dust 3? Mano, o Pato Donald aí, animadinho. A gente não reparou se tem carro, né? Não, ele não colocou o carro. Nossa, olha o bunker escuro pra caramba, mano. Nossa, é verdade. Olha o bunker escuro pra caramba, mano. Tipo, tem cenário pra fora do mapa, percebi isso, tá ligado? Tem uma florestinha. Ah, sim. O cara pensou até nisso. Mano, não parece jogo, rapaziada. Isso chega a ser assustador, velho. Você encaolou, mano. Mano, não parece mesmo, não. Pô, faria uma sessão de fotos aí pro meu Insta. E ó, pelo que eu percebi, ele fez uma junção. Dando overpass aí. Pelo... 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 Ó, a gente não viu essa parte ainda. Não, viu sim, pô. A gente não viu o Bombe B, né? Tá faltando o Bombe B, ó. Ó, ó, esse aqui também não. Mano, essa é a iluminação do escuro, meado. O escuro tá escuro, pai. Cadê o Insta? Mas cadê o Insta? Ah! Deu medo. Entrando o Bombe B. Entrando o Bombe B. Ó. Só botei o carro. Mano, acho que carro deve ser muito difícil pra ele fazer, Ria. Eu imagino também, porque ele escolheu todos os carros do mapa, né? É. A proporção deve ser difícil, assim, de fazer sentido, tá ligado? Mano, que que é isso, velho? Escuro alto. Tem essa caixa aí na esquerda também, hein? Tem. Escuro alto, eu tô curioso. Cara, essa iluminação me deixa maluco, velho. Sem caô. Essa iluminação aqui me deixa maluco. Essa caixa existe. Aquela lixeira ali atrás com saco de lixo do lado também existe. Nossa, mano. Tá da hora. Aí ele tá onde? Mano. Caminho da Morte, acho. Eu falei específico, mas é Caminho da Morte que é aquele lugar. Caminho da Morte, né? É Caminho da Morte, exatamente. Ó, ó. A bola, ó, a bola. A bola, é verdade. O jogo da velha ali. Caralho. Nossa, e o rodar dela é muito louco, mano. Realistinha pra caramba. Só tá meio pesadinha, pai. Ó. Não, mas ela ganhou a velocidade. Ó, ela ganhou a velocidade. Caralho. Caraca, mano. Caraca, mano. Todo gol ainda. Que que é isso, velho? Isso me impressiona, mano. Sem caô, tio. Isso me deixa maluco, mano. Mano, imagina o trabalho, velho. Eu quero ver agora ele criando outros mapas, né? Quero ver ele criando Mirage, Overpass, Nucky. Anciente, mano. Anciente que é algo bem temático, assim, que envolve selva, mato. Enfim, deve ficar maluco também, mano. Região do meio ali. Barricadas. Essa posição é qual? Ah, é treino. É, não existe. É um treino. É, ele colocou uma parte de treino. Ó o outro ali fazendo graça. Eita, lanchinho, mano. É, cara. A gente Falcone, irmão. A gente Falcone. Chama o Falcone. Chama o Falcone urgente. Eu já vim com o carro. Abrindo pixel por pixel. Acho que agora ele vai ter ação, hein? Agora vai ter ação, rapaziada. Sobe rampa. Ó. Ué. Ah, ele caindo aqui. Andando firmeza com a gente. Segurando o Starbucks. Ele nem tava com esse copo da mão ou tava? Ah, tava, 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 tava. Mando um Starbucksinho. Top, guys. Top. Tipo, mano, é isso. Óbvio, CS não é apenas gráfico. CS é muito mais gameplay. E a gameplay aqui, obviamente, tá horrível. De copão na mão. Mas o que é interessante, é interessante. É o futuro dos jogos. Quem, talvez, né, não garante que daqui 10, 15 anos, o próximo CS tenha esses gráficos. O próximo disso. Imaginem uma skinzinha aqui, rapaziada. Imaginem uma AWP Medusa com adesivo dourado do Fallen. Exatamente igual aquela que eu estou sorteando para vocês esse mês. Não só uma AWP Medusa com adesivo dourado do Fallen, como também 10 facas Doppler. Sim, são 11 skins para 11 pessoas diferentes. Para participar do sorteio, você tem que abrir caixa. Abrir caixa lá no que drop. Na hora de depositar, use o cupom DOG. Esse cupom te dará 10% de bônus. E caso seja a sua primeira vez no site, você vai ganhar 50 centos de graça. Que dá sim para abrir caixas. Porque tem caixa por esse valor ou até menos. Ah, usou o cupom, preenche o formulário. Porque se não preenche o formulário, não participa do sorteio. É isso aí, rapaziada. O que vocês acharam disso daqui? Eu, de verdade, achei surpreendente. Vamos aguardar. Vamos aguardar o que vem por aí. Tamo junto, valeu. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com o Show1337. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri